Na semana passada, a Câmara de Vereadores aprovou e a Prefeitura de Varginha sancionou a Lei do Refis, Programa de Regularização Fiscal de Dívidas com o município, como o IPTU. O Refis concede desconto de 100% sobre multas e juros de débitos gerados até 31 de dezembro de 2018. Mas o pagamento deve ser efetuado à vista e até o dia 27 de dezembro deste ano, como informa o Euclides Oliva. Hoje em Varginha são cerca de 12 mil contribuintes que estão em falta com a Prefeitura. Agora existe o Programa de Regularização Fiscal que segue até o dia 27 de dezembro deste ano. Para comentar o assunto, eu converso com o Secretário Municipal da Fazenda, o Adson Silva Camargo. Secretário, essa renegociação aí vale só para o IPTU? Não, a lei foi aprovada para anistia, conceder uma anistia de todos os tributos devido à Prefeitura. Então entraria aí o ISS, o IPTU, outras dívidas como multa que o contribuinte pode vir e regularizar a situação. Como que funciona? Bom, nós acabamos de aprovar a lei, a lei 6.618, ela vai ser publicada ainda no órgão oficial. Então nós esperamos adaptar o sistema para receber esses tributos sem a incidência de multas e juros a partir da semana que vem. Talvez na terça-feira. O contribuinte deverá ficar atento que a gente vai divulgar o início do programa. Inclusive prevê os casos que já estão em protesto e como que funciona essa questão do protesto também, só para o pessoal poder entender. Sim, a anistia alcança as dívidas em todas as fases de cobrança, seja administrativa, judicial ou em cartório. É importante lembrar que as dívidas já parceladas aqui na Secretaria da Fazenda também poderão ser quitadas por meio do programa de regularização fiscal, assim como aquelas que se encontram em cobrança judicial. O contribuinte pode procurar a Secretaria da Fazenda e tirar a sua guia para a quitação da dívida. Em relação às dívidas já protestadas, o contribuinte deverá procurar a Prefeitura, quitar a sua dívida, que imediatamente nós expediremos uma determinação para o cartório para tirar o protesto. Aí o contribuinte deverá quitar os emolumentos cartorários diretamente no próprio cartório. Quando o contribuinte chega a ficar nessa situação de inadimplente, no caso do IPTU, um exemplo aqui, a Prefeitura avisa antes de protestar? É, nós expedimos o carnê de IPTU, no caso específico, né, que é a notificação do lançamento do tributo. O contribuinte que não recolhe o seu tributo até o final do exercício financeiro, ele tem a sua dívida inscrita em dívida ativa. Nós aguardamos 90 dias em cobrança administrativa na Secretaria da Fazenda por meio da dívida ativa e após entramos com o protesto em cartório. Secretário, a importância desses recursos para o município significa a saúde financeira da cidade, né? Sim, todo recurso arrecadado, ele é reinvestido em prol da sociedade, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, cultura, lazer, serviços de infraestrutura urbana e assim por diante. Em relação a esse prazo final, deve existir prorrogação após a 27 de setembro ou não? De dezembro ou não? Não, o contribuinte deverá ficar atento que o prazo fatal para adesão e pagamento é 27 de dezembro, até por conta de um impedimento legal. O ano que vem é um ano em que se realizam as eleições e nós estamos proibidos de implantar um programa dessa natureza em ano eleitoral. Então não haverá prorrogação de prazo, o contribuinte deverá procurar, inclusive com antecedência, para evitar tumultos, né? De última hora, para conseguir aderir ao programa de regularização fiscal. Ok, secretário. Obrigado pela entrevista. Então fica a dica aí para você já sanar as suas dívidas e começar o ano de 2020 com a saúde financeira em dia. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. Antes de encaminhar esse projeto de lei à Câmara, a Prefeitura de Varginha efetuou o protesto dos contribuintes que estavam em atraso com o IPTU de anos anteriores. Segundo o governo municipal, nesses casos, o devedor é obrigado a pagar as custas judiciais, os honorários advocatícios, os evolumentos cartorários, bem como os demais encargos decorrentes do procedimento judicial e extrajudicial.